Como saber quem vai ganhar uma eleição? Como você pode saber quem é o candidato que vai ganhar aquela eleição, que vai ter mais votos, que vai ser eleito antes da eleição acontecer? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, e só como spoiler, não existe simpatia nem oração pra ganhar a eleição. Mas antes, eu gostaria de te pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar o vídeo de hoje. Por quê? Porque eu quero que você receba ainda mais dicas sobre marketing político, sobre política, pra que você cresça ainda mais e você seja um político vitorioso. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente esse post. Muitos políticos, ou aqueles que querem ser políticos, querem tentar adivinhar o resultado da eleição antes. Então você vê muito político falando assim, Ah, eu fechei tal liderança, ela tem X votos, aí o outro tem mais não sei quantos votos, o outro tem não sei mais quantos, e aí eu vou ter tantos votos, aí tal pessoa vai ter tantos votos, aí eu vou entrar como primeiro da chapa, tal. E geralmente isso rende decepções. Geralmente isso rende fracassos. Por quê? Voto, só é voto, parece óbvio, depois que ele tá na urna e depois que o TSE apura lá os votos. Enquanto isso, ele não é voto. O eleitor mente pra você, porque se você for falar com o eleitor, pedir seu voto, provavelmente ele vai falar assim, Não, não, tamo junto, pode deixar. As lideranças que você contrata, que você fecha acordos, elas geralmente vendem o peixe mais caro do que ele é. Então o cara fala, eu tenho dois mil votos. E às vezes ele fez acordo com mais de um candidato e tal. Ou ele não tem tudo aquilo, porque às vezes se ele tivesse tudo aquilo, daria pra ele ser candidato sozinho. Por que que ele não é? E o cara te engana. Ou ainda, o partido fala pra você, Olha, você é o primeiro da chapa, a gente tem aqui uma lista de outras eleições, uma projeção aqui, e você é o primeiro da chapa, você vai conseguir mais votos que os outros, e você vai entrar, e a gente vai te dar fundo eleitoral, a gente vai te dar isso, vai te dar aquilo. E é mentira, é só pra atrair você pra chapa dele, pra que ele tenha mais candidatos, ou se você é mulher, pra que ele tenha o mínimo de candidatas mulheres. Então, se a pergunta desse vídeo era como dá pra saber quem vai ganhar a eleição, ou como saber quem vai ganhar a eleição, eu já te adianto que com 100% de certeza, não dá pra saber. Mas dá pra você começar a ter uma ideia. Primeiro erro das pessoas é o seguinte, Ah, o cara tem não sei quantos mil seguidores nas redes, e ele vai ser eleito, né? Mentira! Essa é a maior falácia do mundo. Seguidores não são eleitores. Curtidas não são votos. Primeiro que muita gente que tem muito seguidor, comprou seguidor, é tudo robô indiano, robô turco, que não vem votar na eleição. Se são seguidores reais e o cara tem um bom engajamento nas redes sociais, isso não significa voto. Porque o cara famoso nas redes sociais, pra ele transformar os fãs dele naquela atividade ali nas redes, no entretenimento, notícia, modelo, ou qualquer coisa que tenha levado as pessoas a se interessarem por ele nas redes sociais, transformar aquilo em voto, ou seja, transformar a audiência em eleitor, é um passo complicado, ou vários passos complexos, que envolvem muito a questão da utilidade. Então, em resumo, o eleitor que é seguidor, ou o seguidor pra virar eleitor, ele precisa sentir que aquele cara que ele admira fazendo x coisa na rede social, vai ser mais útil pra ele, como político, do que como digital influencer. Outro ponto importantíssimo, é a questão das pesquisas. Eu sei que tem muita gente que fala assim pra mim, Lucas, mas eu não acredito em pesquisas. As pesquisas erram, porque em 2018, falaram que o Bolsonaro ia perder no segundo turno, ou que o Bolsonaro não ia pro segundo turno, e aí erraram. Isso é o que as pessoas querem que você acredite. Todos, 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 todos os grandes políticos, inclusive, principalmente, aqueles que dizem não acreditar em pesquisas, usam pesquisas, se baseiam em pesquisas, contratam empresas de pesquisa, todos, aliás, é uma narrativa de todos os políticos dizerem, quando o resultado não é favorável na pesquisa, que ele não acredita em pesquisa, mas a pesquisa é muito importante, mas a pesquisa não é só importante pra você saber o resultado de uma eleição, até porque a pesquisa é uma foto do momento, certo? Não é filme. Então, os perguntadores vão pra rua ou por telefone buscar os resultados de uma pesquisa, eles vão em um dia, em determinado momento, em determinada hora, em determinados lugares, e aquilo é uma tendência, aquilo pode apontar uma tendência, então, às vezes, o candidato chega em, por exemplo, na eleição de 2016, o Dória, em maio, a prefeito de São Paulo, ele tinha 3% e ele era o sexto colocado, ele chegou em outubro, ele ganhou no primeiro turno, e por isso, porque as pesquisas lá de junho disseram que ele tinha 3% e ele ganhou no primeiro turno, as pesquisas estavam erradas? Não, porque a pesquisa do dia da eleição, a pesquisa boca diurna, ou a pesquisa do dia anterior, a do dia anterior já apontava tendência de vitória no segundo turno, ou no primeiro turno, e a do dia, a boca diurna, dava certeza da vitória dele no primeiro turno, porque é isso que eu falei, pesquisa é foto daquele momento, daquela hora que os perguntadores estão na rua, e não o tempo todo, você faz agora, ela vale para sempre, por isso que pesquisas são feitas rotineiramente, porque os resultados, as percepções, as opiniões das pessoas vão mudando com o tempo, e por isso, é sempre importante você fazer pesquisa, se você tem condição de contratar um instituto de pesquisa, contrate esse instituto, para que rotineiramente, a cada seis meses, a cada três meses, a cada um ano, ele possa fazer pesquisas, sobre dores, anseios da população, percepção do seu nome, a imagem que as pessoas têm de você, rejeição que as pessoas têm de você, o que elas rejeitam, o que elas aprovam, para que você possa, a todo momento, calibrar sua estratégia, para que você possa entregar aquilo, para que as pessoas querem, aquilo que as pessoas precisam, aquilo que elas têm desejo, e esconder, aquilo que elas rejeitam, mas se você não tem dinheiro, para contratar um instituto de pesquisa, para fazer pesquisas rotineiras, você pode fazer, esse outro tipo de pesquisa, mais para o lado da qualitativa, de sempre conversar com pessoas, de ter um grupo de trabalho, não de pessoas, que vão mentir para você, mas de pessoas, que vão falar a verdade, sobre essas coisas, o que está errado, o que está certo, o que precisa mudar, o que precisa ser reforçado, o que as pessoas estão gostando, o que elas não estão gostando, o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, você pode reunir um grupo, de pessoas, e rotineiramente, colher essas opiniões, ou você pode ainda, criar formulários gratuitos, no Google Forms, inclusive com opções, de respostas alternativas, notas de 0 a 10, e etc, para mandar para as pessoas, no WhatsApp, para que elas respondam, e você ali, consiga tabular os resultados, para você saber, que direcionamento, dá, na sua estratégia, então, mesmo sem dinheiro, é possível, e você, deve fazer pesquisa, porque, sem fazer pesquisa, você não vai saber, se você pode, ou sua estratégia, está correta, para, você ganhar a eleição, ou não, e o mais importante, para saber, quem vai ganhar a eleição, ou seja, se você, vai ganhar a eleição, é você, traçar um planejamento, estratégico, ou seja, fazer lá, pesquisa, criar ações, colocar um cronograma, olha, vou postar isso, vou fazer um evento assim, vou para a rua, vou, vou fazer uma carreata, tal dia, vou fazer uma motocicleta, tal dia, vou pautar, vou pautar, esse assunto, vou conversar, sobre isso, vou prometer, ter aquilo, sobre essa proposta, eu vou fazer, um vídeo assim, um post assado, um card, de tal jeito, se você tiver, um planejamento, estratégico, com cronograma, ou seja, o tempo, que isso vai acontecer, e metas claras, ou seja, o que que você, quer atingir, com cada um, a quantidade, em cada ação, então, eu daqui um mês, quero ampliar, em dois mil seguidores, as minhas redes, como eu vou fazer, vou fazer com 20 posts, sobre isso, isso, aquilo, que vão entrar segunda, quarta e sexta, aí eu vou fazer uma live na quinta, você tendo isso, desenhado, no papel, sentando e fazendo isso, com base, com base naquilo, que você pegou, na pesquisa, você tem mais chances, de ganhar a eleição, se chegar no final, e você tiver cumprido, todas as metas, e todos os cronogramas, porque sem um planejamento estratégico, com metas e cronogramas, eu tenho certeza, que você não vai, ganhar a eleição, então, é isso, se você quer saber, quem vai ganhar uma eleição, a primeira coisa, que você, deve fazer, é fazer pesquisa, e a segunda, é ter um planejamento, estratégico, sem pesquisa, para ter dados, base, informações, e sem planejamento estratégico, para ter o cronograma, de tempo, e de ações, com metas, que você precisa executar, não dá para saber, se você vai ganhar a eleição, antes dela acontecer, mas dá para saber, que você vai perder, então, espero que você tenha gostado, do vídeo de hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, e comente aqui, se você, o que você está fazendo, se você tem alguma dúvida, sobre o planejamento estratégico, sobre pesquisa ou não, como é que faz, e etc, porque, semana que vem, tem mais aula, tem mais conteúdo gratuito, tem mais vídeo, para você aprender, sobre marketing político, especialmente, marketing político, nas redes sociais, obrigado, por você estar aqui, tchau,